Oração da Manhã Vitória sobre os teus inimigos Bom dia meu amado e minha amada Hoje nós vamos fazer um cromo forte para você conquistar a vitória sobre todos os seus inimigos Vamos buscar a face do Senhor e colocar os nossos joelhos no chão Para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe de todas as formas Antes de começarmos a orar, eu quero te pedir para participar da obra do Senhor Ajudando o canal para continuar divulgando a palavra de Deus E por isso, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e curte